Pânico no rádio. Hoje nós teremos uma velha amiga sua, meu querido Boleta. Quem seria? Adriane Galalau. Galalau é show de bola. Galalau é luxo, considerada uma das mulheres mais lindas nesse país, uma das celebridades mais queridas por todos. Adriane Galisteu vai estar aqui com a gente, lançando sua linha de jeans. Que que é isso, hein? Levanta bumbum. Eu quero. Ah, eu preciso de uma que levanta bumbum. Jeans da Galalau. Mariana, Mariana Mântega perde 10 quilos e dá a volta por cima. Você viu? Vocês leram isso? Não. Mariana Mântega faz top less e apavora na parte. Não, eu só vi o negócio da virgindade. Eu falei, ai. Como é que é da virgindade? Você contou? Beleza. Dá uma lida. O pai deve estar manda. Tá. Eu já sei que eu já fui certeza deserdada, mas eu descobri ontem que não dá pra deserdar ninguém, então tudo bem. Não dá? Não. Cadê o couve? Ah, o couve tá trabalhando. O couve tá estacionando o carro. Provavelmente. Então não tem piada de vir hoje? Tô chutando. Eu não sou boa de piada não. Sem charadas, eu tô sem humor hoje. Tô. Por que sem humor? Você tá feliz? Eu tô feliz, mas tô meio down. Eu acho que vocês sabem. Eu tenho uma aqui, mas é que me veio agora na TV. Então não conta. Qual é o calçado? Qual é o calçado que está sempre quebrado? Calçada. Calçada. Tamanco? Tamanco. Tamanco? Ah, não. Eu achei que era. É muito ruim se for tamanco. Beleza. As mulheres da leite, vão fazer um mil que chegue, elas são tão belas, vou comer suas panelas, o Sofim de Émalar, vou manter tão laboral, já está na hora do programa começar. Estamos de volta aqui na Jovem Pan Uma convidada de muita categoria Considera as mulheres Mais lindas desse país Sempre cheirosa Simpática É gostoso você abraçar A Galisteu tem um cheiro de Galisteu É cheiro de Galisteu É cheiro de gata Ela está aqui com a gente Adriane Galisteu Galisteu que acaba de lançar Sua linha de jeans Tô com ele, olha só Sério? Tá vendo? Se você quiser comprar É Galisteu jeans É isso? É isso, sabe o que eu decidi fazer? Porque eu gosto de jeans Acho que toda mulher gosta de jeans Mas assim, é caro, né? Calça jeans A gente não quer ter uma É mais de 300 reais Então eu falei, pô, eu podia fazer um que é baratinho, né? Que todo mundo possa usar Que cabe no bolso de todo mundo E que veste bem É isso aí Isso é bom porque sempre você veste o número a menos Quanto você usa, Marina? Eu, 36 Então você vai usar 34 Sério? É sempre o número a menos Tem alguma que levanta a bunda? Porque eu não tenho bunda Não, você compra aquela calcinha que levanta a bunda Ou vai malhar, né mulher? Aí, aí, ó Aí, ó Não, mas tem mulher que não tem bunda Eu, por exemplo, tenho Mas é mentira dela Ela é mó gostosa Vitória é mó apaixonada pela Marina Meu namorado, você não trouxe sacanagem Ela é reta É perua traseira de combo Traseira de combo Amanda também é traseira Pastel, pastel japonês Ela sempre foi assim Vai usar 34 também, 36 É, eu uso 36 Vou mandar pra vocês, meninas Mas é uma técnica isso? A calça ser menor? É porque é uma calça que vende por enquanto só no americanas.com Então a gente tem que vender no site E a pessoa não tem a chance de provar Ah, entendi Ela tem que vestir bem só de olhar Loja física não tem ainda Não tem Entendi Então você só consegue comprar assim Então a mulher que usa 38 pode comprar 36 ou 38 Que vai vestir bem Mas uma mulher que usa 42 pode comprar 40 Que ela vai ficar feliz e vestir bem Mas é uma boa técnica isso É, ótimo Eu fui vendedor de uma loja no meu primeiro emprego E eu fazia isso Quando a mulher era um pouquinho mais cheia Onde você trabalhava? Trabalhei na M-Office do Shopping Eldorado Olha o cara Sério? Só que eu fui da Yes Brasil Sou um pouquinho mais velha que você Ah, eu tenho a mesma idade Só com 28 Ah, então, tamo lá Será aqueles vendedores que ficam sem camisa? Isso, eles fazem Aqueles boy magia Aqueles vardinhos Da Umber Chrome Eu tava passando perfume, né? Eu era vendedor normal, extra Eu não sabia nada de vendas Daí eu só tenho um irmão Só tenho um homem Daí eu falava pra mulher Você gosta dessa calça? Daí ela falava Isso daí não, uma bata? Eu falava Não, pode usar como capo Saia Eu não sabia Calça rústica É difícil você vender Skinny Skinny Hoje em dia é mais difícil Mas é uma técnica Toda mulher que ela usa 38 Se você pegar uma 40 Ela fica nervosa Não, você pega uma calça maior Ela fica muito feliz Porque a mulher não tem a sensação De ter uma calça maior Se eu tô numa loja E pega uma 40 E eu falo Nem quero, obrigada Não, não, não Eu não entendo Eu já não quero, obrigada Não tem 30, obrigada Você pega um número maior Igual você tá fazendo No seu caso É um número menor Menor Por isso que a alegria feminina É um número menor Porque não tá muito fácil Pra ninguém Mas a 42 com elastano Ela já me faz feliz Você tá brincando A estica Você parece uma porpeta Aquela calça esticada colada Ela só tá uma esticada aqui na cintura Agora, Emília O apelido do bola ainda é bola? Porque ele não tem mais nada de bola Não, não Não, não Tá magrão Deixa eu perguntar Mas você mesmo que faz a calça jeans? É um modelo só Só tem um modelo Que é esse que veste bem toda mulher É um modelo só Ah, é um modelo só? Ah, é esse aqui que eu uso Agora tem um Tem um pouquinho com a boca Um pouco mais larga Tudo mais aqui Mas esse é o que deixa o corpo mais bonito Como é que é pra fazer uma calça? Porque normalmente A pessoa só põe o nome Você que bolou tudo Então, dessa vez eu fiz sozinha É o primeiro produto que eu tenho Que eu fiz sozinha Quer dizer, o meu marido me deu uma ajudinha Porque afinal de contas Ele tem um know-how Nada Mas não tem nada a ver com a empresa dele É uma coisa minha E esse é o primeiro produto Que eu não tenho chefe Então eu tô vendendo na raça Claro, começou agora Então a coisa ainda não tá, né? Não é Vai bombar Mas eu tô trabalhando na raça Sozinha E custa É baratinho Baratinho, baratinho É Pra quem tem loja É mais de 300 reais Não, não é menos Menos de 200 reais Menos de 200 reais Aí sim Preço bom Muito bem Você não pretende fazer mais modelo, Galão? Pretendo, né? Mas dá muito trabalho Vamos primeiro vender esse Que eu tenho no estoque Entendi Muito bem Então, se você quiser comprar Você entra em americanas.com Lá tem toda Calça da Galisteu Calça da Galisteu E tem também o perfume da Jequiti É o mais vendido Eu fiquei sabendo É o mais vendido do Brasil Depois do pós-barba do Celso Portion A colônia A colônia A colônia Sabe que tem uma galera Que fala assim É... Se você nasceu pra Jequiti Você nunca vai ser Givenchy Eu falo Não é verdade Porque eu posto no meu Instagram De Givenchy usando o Jequiti Claro Então, assim É bem possível Você... Pagar mais pelas coisas Meu perfume é feito em Nova York No mesmo lugar onde é feito Os grandes perfumes Que todo mundo conhece CK1 É... Cartier Dolce & Gabbana Então, é no mesmo lugar Só que ele é da Jequiti Pra caber no bolso de todo mundo Custa R$ 69,00 Como é que você fez esse perfume? Como é que faz um perfume? Esse Silvio me convidou, né? Não, então O Silvio é dono Peraí, deixa eu perguntar Ele quer saber Peraí, meu Peraí Vocês estão excitados, gente Claro Ele quer saber É o perfume É o perfume Então, esse perfume que você está usando agora É o meu Pode vir enxergar Eu cheirei, é gostoso Você está sempre cheirando É muito bom Então, mas como é que é isso? Você foi num lugar? Então, o Silvio me convidou Pra lançar um perfume Aí, eu também não sabia como era Fui ter uma aula Inclusive, lá em Nova York Num lugar chamado Sunrise Fica ali na 5ª Avenida Fiquei 3 dias em Nova York Entendendo, cheirando as coisas Você sabe que pra fazer um perfume Até cheiro ruim tem, né? Sim, claro É verdade Tem as notas que a gente chama Então, são as notas animais As florais Enfim, as frutadas Amadeiradas As cocozais As cocozais Tem aquelas que você fala Não é possível que você vai num perfume Normalmente as fedidas são bem caras Mas tudo bem, deixa isso pra lá Mas aí aprendi Escolhi lá É difícil fazer isso É super difícil E você que montou, Dri? Não, eu fui lá, senti o cheiro Primeiro, escolhi a minha primeira fragrância Que vendeu muito A segunda fragrância A Jequitique escolheu Não fui eu Porém, eu aprovei a fragrância Sim Mas ela é maravilhosa Que é uma fragrância mais leve E essa terceira Eu voltei pra Nova York E escolhi de novo Chama Black Tá na terceira já? Tá na terceira Que chique É muito legal Aliás, é um exercício Você fazer esse outro trabalho As pessoas falam Você tá fora do ar? Eu falo Não, eu tô trabalhando com a Discovery E vou entrar O programa já deixei gravado Assim que acabar a Copa Aliás, como tudo no Brasil Quando acabar a Copa Quando acabar a Copa Ele deve entrar no ar Mas esse tempo Que eu já gravei Apesar de estar contratada Pela Discovery Mas tô fora da TV aberta Eu tenho me dedicado A esse trabalho De bolsa Eu tenho uma linha de bolsa O perfume A minha linha de jeans Então eu tenho trabalhado bastante Viajando pelo Brasil Viajando fora do Brasil Cheguei de Angola ontem Levei meu jeans pra lá Quero fazer um lançamento em Angola Então dá trabalho fazer Só que eu faço sozinha Eu gosto de fazer Você me conhece, Emília? Eu sou do tipo que? Não, não, não Vamos lá Não para Não vou parar não Não para Muito bacana então Então aprendemos um pouquinho mais Sobre perfume Eu não imaginava Que ela fosse assim Você tá falando só Como é que é a vida? Belo processo Você tá falando de trampar Eu queria saber se na tua opinião Você não acha que você começou a trampar muito cedo? Acho Muito Mas sabe que eu não me arrependo? Perdeu a juventude Não se arrepende de nada Não cheguei a perder Porque pra mim Eu era tão pobre Que assim Foi muito mais divertido trabalhar Do que ter ficado em casa Porque quando você vem de uma infância Muito difícil Não seria muito boa Talvez minha infância ali brincando na rua A gente ainda tinha isso Brincar na rua Tinha essa vantagem Tinha essa vantagem Mas a gente não fazia grandes coisas A gente ia pra Santos Uma vez no ano Porra, Santos é louco No último Agora é luxo Eu fui lá há pouco tempo Fiquei chocada Santos tá incrível Mas assim Na época que eu ia Claro que eu não ficava ali Nos melhores lugares Então o fato de eu trabalhar Me fez Desde muito nova Desde nove anos Madurecer muito cedo Então não é só isso Me fez também me divertir Eu sempre me diverti trabalhando E hoje eu continuo me divertindo trabalhando Quebrei uns paus Vocês sabem A gente luta pelo melhor Mas assim Eu gosto do que eu faço Por isso sinto tanta falta da TV aberta E vou voltar Não vai ter jeito Eu vou voltar Você vai pra Record, né? Não sei se eu vou pra Record Mas que eu vou voltar Você tá puxando o tapete dos caras lá do Esse programa que tem de manhã aí Hoje em dia Hoje em dia Eu tô sabendo Na verdade Se você me perguntar Adriana O que você gostaria? Eu gostaria de voltar com o É Show Não sei se na Record Mas eu gostaria de voltar com o meu programa Que era duas vezes por semana Que tinha a plateia lá Ao vivo Entretenimento Matéria Eu lembro Matéria Muito bom Então eu acho que tá fazendo falta na televisão Um programa nesse estilo Não é o sofá da Ebb Porque eu tinha o meu sofá Mas o da Ebb Eu acho que é insubstituível Definitivamente Ah, sim Mas ter gente ali Pra discutir um tema Não quero reinventar a roda Eu quero voltar com aquilo que eu fazia Que ia super bem E que eu acho que as pessoas estão com saudades Porque falam disso na rua Eu falo Gente, já faz mais de 11 anos Que não tem o É Show Você não pode Ah, eu assisti o É Show Eu falo Não, você não assistiu o É Show Não assistiu Há 11 anos Eu assisto sempre o É Show Eu falo oi Ah, legal Há 11 anos atrás Então assim, na verdade é uma marca que ficou E eu tô tentando voltar com este programa Podia voltar pra Band, né? Ah, eu já não sei Um dia Eu acho Saudades do Zé Pedro Você tem saudade dos tapetes De TV aberta Aquela puta falsidade Ah, não Eu tenho Eu fui mordida pelo bicho Da TV aberta Do teatro Eu vou fazer uma calça jeans pra gordo Eu vou vender também Tudo com você Calça do bordo Calça jeans bordo Desaparece do 50 pra cima Ô Galisteu Mas você ia ir pra Santos O que você fazia lá em Santos? Ah, era bom, né? Eu passava Coca-Cola na pele pra tomar sol Você ia na biquinha? Você ia na biquinha? Claro Comer queijadinha Aquelas abelhas todas, né? Opa Isso é maravilhoso Agora eu quero levar o Vitório lá Porque ele tem que ver A biquinha, entendeu? A biquinha é show O que tem de abelha na colação É uma loucura Que medo que eu tenho daquilo Você toma um refrigerante Você engole cinco a beleza Mas vou dizer um negócio pra você Não existe queijadinha Não tem Não tem melhor Daquele patamar Não tem mesmo Muito boa mesmo Eu tenho memórias desse lugar Absurdo de bom Mas você tem uma parada de nostalgia Bem legal da tua vida Até você tem uma relação com a tua mãe Dona Ema Eu vi uma entrevista que você falou Na Lapa também O que você faz? Tua mãe fala Minha vô, vamos pra Lapa Tipo, pra ver como que era o meu passado Não, minha mãe tá lá Hoje eu liguei pra ela Falei, mãe, vamos comigo Eu ia trazer Dona Ema Eu ia trazer Vitória Vem com todo mundo Eu falei, pô, filha, eu tô aqui na Lapa Mas que rua que você vai da Lapa? Na rua Camilo Que é a rua que eu nasci A casa tá lá Então tudo que eu ganho de fã Eu vou juntando Aí uma vez por semana Minha mãe passa na minha casa E leva tudo pra Lapa Então eu tenho um quarto na Lapa Que era o quarto que eu dormia Com meu irmão E virou uma coisa só Das coisas que eu ganho Então presente, carta Joga tudo fora Sério? Não joga Vem tudo macumba Não joga Você queima e passa álcool em gel Presente de fã Tem muita inveja ali Presente de fã Deixa eu te falar, garoto Presta atenção Água corrente Presta atenção Mão esquerda e água corrente E usa álcool gel depois É o depósito lá na Lapa Não, ouvinte Já foi mais bom Fã Fã É tudo lá E aí quando eu tô super chateada Ou preocupada com alguma coisa Minha mãe fala Vem cá, quer dar um passeio? Pra você lembrar da tua história Que legal É legal E isso faz parte um pouco Da minha vida mesmo Eu gosto Eu vou na Vilinha Que é na Tito Vocês já foram com a minha coxinha da Vilinha? Maravilhoso Não Vale a pena É ótimo O frango assado da Vilinha Vale a pena E a dona dessa Vilinha Foi minha professora no pré-primário Imagina Então tem uma coisa do bairro Hoje também a Lapa é super chique Vila Romã Tô morando lá Tem baranda gourmet Tá bancando? Tá bancando? Eu vou ser aquela velinha Que vende Todas as casas vendem Fica aquela velinha pentelha No meio Que tem uma casinha Fica prédio Vendendo chiclete E é impressionante Tua mãe Que desde o começo Renda de Dona Ema Desde que eu te conheço Ela tá juntando Uma força Agora ela vira vó Agora é vovó É verdade A Galisteu agora Tem um filho bonitinho Ele é lindo Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele é bonitinho Ele é legal Criança você vai ficar feliz A hora é começar a fumar maconha Não, não quero não Ela é uma alegria Você vai ver a alegria Na hora que ele estiver com dreadlock Dreadlock Não tô preparada Pra ver um pentelho Pôster do Bob Marley Alargador Vai ser uma boa sogra Será? Será que você vai ser uma boa sogra? E o pessoal tá bravo aqui, milho? Sei Eu só sei que eu não tô preparada Pra ver um pentelho Só isso Você vai ver Você vai ver a alegria Vou chorar uma semana Quando nascer Você vai ver a alegria Amandinha Ramalho Você tem pergunta? Então nós vamos fazer no próximo bloco Pode ser ou não? Sobre a vida de casado Vamos falar da parte de matela A vida de casado é outra coisa É outro problema Ela tem uma vida de casada diferente Calma É verdade Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso Agora eu quero convidar todo mundo Quem quiser conhecer a linha de jeans Que a Galisteu acabou de lançar Você entra no site Americanas.com Dá uma olhada lá É tipo aquelas calças que você compra em Nova York Isso Exatamente E em Nova York tem essas lojas A G&M tem essas lojas Exatamente Mas tem qualidade É boa a causa, viu? Sim, tem qualidade, claro E no meu Face também tem Se a pessoa entrar no meu Face Ela também vai conseguir chegar Pra comprar Tem um endereço O Facebook É Galisteu Oficial Facebook.com Barra Barra Galisteu Oficial Então entra lá Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Hoje presença ilustre Eu já vi que tem muitas perguntas pra ela hoje Eu tenho uma pergunta Adriane Galisteu está aqui hoje Lançando em primeira mão pra vocês aqui no Pânico O seu jeans Onde ela está usando Você pode levantar O que estamos transmitindo pelas câmeras Olha só O jeans da Galisteu E a barriga é negativa É E você compra na americanas.com Lá você tem o canal Pra comprar o jeans dela E também você pode entrar no Arroba Galisteu Oficial Que é o Instagram dela E o Facebook Que é Galisteu Oficial Facebook.com Barra Galisteu Oficial Exatamente Certo, Galalau? O que? A Amanda está excitada A Amanda nem falou comigo Não, ela está, minha filha Ela está um negócio top do Pânico A primeira coisa que ela falou Eu pegaria a Galisteu É verdade A Amanda sempre disse isso Pelo amor de Deus Tem que conversar ali A Galisteu é perigosa Toma cuidado Obrigado Galisteu, processo de informação Que o seu casamento Ele é em casa separada? Não Você tinha um casamento moderno? Casa separada? Não, no começo A gente até pensou Porque eu fiquei um tempo assim Já estava com a Leia Um ano E ele na casa dele Eu na minha Mas depois que o Vitória nasceu Não faz nenhum sentido, né? Não, meu casamento É das antigas mesmo Eu não sou tão moderninha assim Mas só que você era totalmente pra frente Muito se fala, né? Na verdade Não, é porque o Alê não é um cara que pega no meu pé Então tem um trabalho Por exemplo, vou pra Angola trabalhar Ele não vai Ele tem a vida dele e o trabalho dele Mas ele é um cara que aplaude o meu trabalho Ele comprou um pacote ali completo, entendeu? Ele sabe da relação que eu tenho com a minha mãe E com o meu trabalho E ele gosta do que eu faço Essa é a diferença de você casar bem, eu acho Ele não enche o saco Ele é um cara que me põe pra cima Ao invés de me botar pra baixo Só, mas é difícil Só ajuda Tem difícil E tem independência financeira dele Que também é muito importante Ele não é o cara que quer estar na frente da câmera Que quer tirar foto Ele é um cara que faz o trabalho dele lá Não passa laque no cabelo Então ele deixa eu trabalhar E as pessoas estranham Porque às vezes eu tô à noite Num lugar trabalhando Sei lá, numa balada Num evento E ele não Quando ele pode, ele vai Mas não é sempre que ele tá afim de Ele prefere ficar com o Vitória em casa E tá certo ele Não faz muita propaganda, Galisteu Cuidado E é verdade que vocês nunca tretam, Galalá? Nunca tretam? Nunca brigam Ah, que susto Isso também Por uma letra Não Aliás, você falou que você é viciada, né? É, pois é Mudou um pouco, né? Depois que o Vitória nasceu Mudou um pouco, né? Mas estamos ali Firme e forte Nunca brigam Não, a gente não briga, não Por causa disso A grande briga que eu tinha Nos outros relacionamentos Era da relação Era do meu trabalho As pessoas não entendiam No começo todo mundo acha super legal Depois que eu não vejo que não tem agenda pra nada Que você tem viagem aqui, viaja ali O cara não gosta Mas o Alê, por ele ser diferente nesse capítulo E a gente tem uma vida bem tranquila Graças a Deus Porque eu também admiro ele Ele me admira e tá tudo certo Que bom Eu acho que tá muito parado esse casamento Como assim? Não, parado Precisa de um swing nessa parada Casamento, casamento Não precisa ter emoção Não precisa ter chicotes, velas numa mila Não, mas isso que quem falou Não, mas não Peraí, ela falou Ela deu uma declaração Dizendo que ela era viciada em sexo O que eu quero saber Que se em quatro anos de casamento Continua todo dia Ah, tem que continuar Todo dia não Às vezes dá umas puladinhas, né, Emília? Olha a cara dele Quatro anos Quatro anos Você já não aguenta olhar pra cara da pessoa Quatro anos Ah, lógico que não Até na grávida Minha mulher está grávida Posso? Minha mulher está grávida Cinco meses Existe uma dificuldade nesse ato Ah, mas é bom, né As mulheres ficam bem felizes Fica mais peitudona É, eu tirei mó onda Gráfica É mesmo? Opa, dá gostosona Cheia de curva Peitão Aliás, vi ali que eu não queria pôr silicone Definitivamente Fiquei despeitada mesmo Você nunca fez plástica nenhuma, né, Galisteu? Não Você só faz ginástica Só faço ginástica E a sopa da Galisteu Que é um sucesso, né, amiga? Sopão Mas, ô Galisteu Mas você é muito aplicada em ginástica Por isso que você é magrinha E não só na ginástica Na alimentação também, né? Sério? Porque não adianta Uma coisa não vai sozinha Você pode malhar que nem louco Se você não comer direito Não adianta nada Mas é uma vida triste Você não come onion rings Maionese verde, cheese bacon? Uma vez Quando eu tô viajando, por exemplo E depois vomita Dá mó vontade Não Isso é a genética É a genética boa, né? Não, eu não vomito Eu não sou anorexica Não sou bulêmica Mas eu gosto de uma comida junkie Paula sabe bem disso Gosta mesmo, verdade Eu gosto de um Ele me levou uma vez De uma tranqueira De uma tranqueira Comeu um hambúrguer E era apimentado pra caramba Não me esqueço Então eu gosto dessas coisas Mas é claro que você não pode Eu não posso comer isso sempre Até porque eu tô em 41, né? Não dá mais Pra achar que você posso comer Tudo que eu quiser E que vai tá tudo certo Não é assim? É aquela vez lá Que a gente foi entrevistar Falando da anorexia Você falou que também Estraga a pele, né? Anorexica? Não, lembra? Fica sem cabelo Com a pele ruim Não, lembra que você A gente foi Você falou assim Você falou que você é viciada De chocolate Você falou assim Eu não como Porque nem que engorda tanto O problema é pele Eu trabalho com imagem Você faz até comercial de chocolate Claro Não, eu como Eu vivo Eu como muito bem Mas malho bem Então as pessoas ficam surpresas Às vezes eu tô num bifezão Tem sempre alguém Atrás e fala Caramba, você come? Eu falo Claro que eu como, cara Eu como O que é malhar bem? Quantas horas por dia? Como é que é malhar bem? Eu corro, né? Corro e ajuda Então eu corro de 6 a 8 km Dependendo do tempo que eu tiver Todo dia? Nossa, é muito dia Todo dia? Caraca, meu Mas você corre de madrugada? Você chega em casa? Corro na madrugada Liga esteira? Agora assistindo futebol Nossa Eu tô psicopata da Copa, né? Assisto tudo E vou lá no campo Tô amando a Copa do Mundo Mas quando não dá Às vezes eu tô lá assistindo o jogo E tô correndo Então é uma ótima Aliás, é uma ótima É uma ótima pedida Correr assistindo a Copa do Mundo É bom E vou todo dia? Todo dia De domingo a domingo? Não, às vezes pula Dizem que de madrugada? Madrugada é bom Como assim? Duas da manhã? Que horas você dorme? Porque ela chega da balada E vai fazer Caraca, meu Quando come muito à noite Vai jantar Janta muito Dá um tempo Assiste televisão E dá uma hora da manhã Vai pesteira Caraca Mas aí você dorme como Você fica muito gordo, né? Nossa senhora É bom Qual foi a última vez Você subiu na esteira a bola? Tem umas quatro semanas Ando uma hora por dia Tem um mês Ando uma vez só Garoto Xuxa Você tem pergunta, Garoto Xuxa? Ela que é sua diva É É sua diva? Eu gosto Acho ela uma ótima apresentadora Faz falta na TV Muito obrigada Muita falta Quando sai esse tipo de notícia Que saiu sobre anorexia É uma coisa que chega a trabalhar É porque a gente tá vendo Você tá ótima Que isso é fofoca Que não tem nem a infundada Isso atrapalha no seu trabalho? De repente perder um contrato Alguma coisa? Dependendo do tamanho Que essa notícia pode ganhar na imprensa As pessoas já sabem Que eu não levo tudo muito a sério não Porque falam mesmo de mim Há muito tempo Falam sempre alguma coisa E não necessariamente bem Inventam sempre alguma coisa Adoram fazer isso Mas como agora eles não podem inventar nada Que o meu casamento tá tudo bem Obrigado Eles começam a pegar de outro jeito É meu nariz É meu dente É meu cabelo É meu peso É outra coisa Se tá gorda porque engordou Se tá magra porque o povo também viu Só que quando eu comecei a ler A importância Porque assim Uma coisa é uma nota Outra coisa é o tamanho Que isso E a anorexia ficou grande Uma coisa pesada Eu acho isso super sério Procuro me alimentar tão bem Sempre passei isso pras pessoas De uma vida saudável Eu não tenho nada Contra as gordinhas Mas eu por exemplo Sou uma mulher que sempre Sempre quis ser magra Gosto de me olhar no espelho E gostar do resultado Que eu tô vendo Eu não faço isso pros outros Eu faço isso pra mim Eu acho que meu marido preferia Que eu fosse uma gostosona Uma bunduda Um colchão Mas eu sou feliz assim Não, mas você é gostosona É, uai Oi, não me fala isso Ela é magrinha Não, você é magra Mas é engraçada Você é caída por acaso Tá brincando É necessário Acho que gostosa Você tem uma outra referência Mulher mais carnuda Pra mim gostosa É um pouco Quando Eu sempre tive isso Quando eu parto de uma obra Os pedreiros Fala aí gostosa Fala pra eu emagrecer Pelo menos três É a gordelícia Na minha cabeça Vem pra isso Mas não que eu não ache Elas lindas Mas não tem nada a ver comigo Eu gosto de ser assim Sempre gostei Me sempre passei A coisa do saudável Nas revistas Na minha rede social Então eu não gostei Quando ligou isso Eu vi uma foto sua Na casa do meu amigo Lá do Celso de Junt Tem você de biquininho Tá brincando Quando a gente fazia Aqueles concursos Garota Carícia Ele tem isso Ele tem você de biquininho Tem você de biquininho Ela de biquininho Então ali eu era Meio gordinha Não era Você era muito gostosinha Você era muito gostosinha Tem uma foto sua Que saiu também com cena Linda que você tá Gorduchinha Não Gorduchinha não Aquilo lá é o auge Você nunca foi gorda Não, mas era um pouquinho Não, você nunca foi gorda Você tá louco X Delícia Uma cara meio de pire de doze X Delícia X Delícia X Delícia total É X Delícia É que vocês ficam Vocês ficam nessa aí De ficar magrela A mulher gosta Eu não conheço uma Que não queira perder dois quilos É porque fica correndo A mulher que corre Pode ver Seca a bunda Ela fica com uma cara triste Cara de alface Entendeu? Ela fica com uma cara triste Porque ela fica Ela vai Ela vai deixando A gente vai ficando mais feliz Não, você correr Você vai murchando Pode ver esses caras corredores aí Sim Maratonistas Lá na maratona de São Paulo Parece que tá vácuo Tem cara de budogue, né? Não tem Não tem peito Eu concordo As mulheres não tem nada Parece homem Murcha a pessoa Não, mas isso é quem faz maratona Sim Ué, macorre Tá fazendo o que? Tá correndo Não, ela faz só o outro Temos perguntas de ouvintes Mande aí a sua Arroba O que você quer falar aqui? Ah, eu queria saber dos namorados Putz Você é uma pessoa Nossa, tá super atual Tá casada há quatro anos Dos namorados Eu não sei, mas como é que é isso? Quatro anos A foto tá atualíssima Mas ele toda semana tá assim Não, acho bom Vai, vai Vai que eu quero fazer questão Você, uma pessoa Daqui a pouco eu vou falar do Sina É Uma pessoa sempre jovem Sempre aproveitou a vida Viveu aí imensamente Essa solteirice Putz Essa sua solteirice Teve grandes namorados A minha pergunta é a seguinte Quem é que pegava? Os seus namorados pegavam a Adriane Galisteu Ou a Adriane Galisteu que pegava os namorados? Ah, sempre achei que todo mundo pegava todo mundo, né? Assim, depende É uma pegação geral É, e aliás, depois a coisa desdobra Tem desdobramento, né? E continua a pegação entre as amigas ali É uma loucura Mas eu não me lembro Na verdade, assim Como era, eu não me lembro mais Se você é atirado Se você quer atirado ou não Você quer saber? Mas eu nunca fui muito de... Você sempre foi chave, cara Ah, a Adriane Galisteu tá pegando quem? A Adriane Galisteu tá pegando... A era, tinha Ou é o fulano que tá pegando a Galisteu? Eu acho que... É que eu não vou falar nomes Na minha história, não, faz bem Na minha história, assim Eu devo ter atirado em dois, vai? Três Você foi pra cima Acho que dois ou três Mas não é sempre o melhor Acho que deixa o homem fazer o papel do homem É mais legal É mais legal Mas você tem que dar um sinal que tá tudo, né? Tem que dar um sinal verde Senão também o cara não vem, né? Sim Porque tem essa coisa, né? Ah, não, a Galisteu Uma vez um cara me pediu desculpa na rua Ele foi me chavecar Ele não tinha visto que era eu Quando eu olhei, ele falou Putz, desculpa aí Desculpa até de chavecar Não, pera aí, volta aí Eu tava com pressa É que você é intimida A Galisteu dá uma intimidade Mas você, Galisteu Você tem a consciência Que você transformou o Roberto Justus no Robert Foi É verdade Eu me lembro Eu me lembro Foi culpa sua Eu me lembro, senhores ouvintes Isso eu sou testemunha A gente Que a Galisteu fazia um programa aqui Era o Luciano Rupo Torpedo Foi um sucesso Era Torpedo Eu fiz com ela Só 20 anos atrás Existia esse programa aqui na Rádio Jovem Pan E aí a Galisteu começou a namorar o Roberto Justus Ele tinha uma BMW Ele vinha buscar todo domingo Todo domingo ele vinha aqui Todo domingo E o Roberto Justus Se ele vinha era muito engraçado Porque ele usava calça jeans com vinco Um vinco bonito No meio da perna De sarga Ninguém no mundo tem calça jeans com vinco Verdade Top sider Juro por Deus Verdade mesmo A gente falava Como é que você consegue fazer vinco na calça jeans, Roberto Justus? Até pra mim, até hoje, isso é um mistério Sapatinho de sola branca O vinco na calça jeans Sapatinho de sola branca Isso era um clássico Ai, que vergonha Não, mas isso é verdade Eu não tô mentindo Eu vi Ela consertou Mas ele era o cara desse jeito de publicidade Eu vi isso É, ele era um empresário Mas aí você que falou pra ele mesmo Eu não sei se ele virou Robert Robert, eu não sei se ele virou Mas quem, quem, né Assim, essa coisa de ser apresentador Não passava nem pela cabeça dele Pelo menos na época Quer dizer, deveria passar e eu não sabia, né Então, na época, o que eu ouvi é a seguinte Não, tá tudo bem Mais um clássico de outros tantos Não, tá tudo bem Depois de três meses falava Escuta, quanto é que você vai ganhar? Eu te dou tanto pra você não ir Não vai Fica aqui, jura? Não sei o que É difícil Homem tem uma dificuldade de administrar uma agenda difícil Segurar a bronca Segurar a bronca, é Mas é o erro de todo casamento Porque quando você casa, você acha que você tem a posse da pessoa Sim, sim, sim Todo mundo que casa Viu? Viu, eu tô casado Quando você casou com a mamá Maluf Sim, acho legal você aceitar a minha vida Não adianta você achar que a mamá Maluf é sua Ela é da galera É da turma Olha o camarote, gente Vou na micareta e eles jogam lá embaixo É isso É isso Grávida Então, esse é o erro Grávida ou não grávida Ela não é sua Obrigado Não é uma posse que você vai lá Vai achando Você tem toda a razão É o que você me falou do personal lá da granja Exatamente O personal, o personal que vai encarar É O Ebert personal Tiago Não é o Ebert Robson, eu não sei, tem vários Robson É o do spinning Professor de lamba aeróbica Isso, isso Isso, uma fitness Toda terça ele dá uma aula especial pra Anne Escuta aí, cadê os ouvintes dessa rádio? Eles não perguntam? Não existe Se você quiser, a gente coloca É no Twitter Ouvinte é chato Ouvinte é chato O Galisteu Não mudou? Na minha época era Não mudou? Não, não, tem ouvinte aqui, ó Você quer ver, ó Ponto, atende aí o cara, ó Vai, você quer ver, ó Pode falar Oi Fala aí, Emílio, beleza? Pode falar, fala Beleza Beleza, tranquilo Beleza, tranquilo Você fala de onde? De onde você tá falando com esse sotaque? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Ah, garoto Rio de Janeiro, vai assistir a final no Maracanã, Brasil e Argentina? Não consegui ingresso Não, não consegui ingresso Não consegui ingresso Eu tenho Eu vou dar pra ver Eu tenho Eu tenho vários Não, vou precisar fazer uma pergunta pra Adriane Ó Você desfilou na... Participou da semana de desfile em Angola Verdade E tem uma roupa que parece a Carmen Miranda Com frutas não maduras Você gostou daquilo? Ah, pô, a gente tá em Angola E você tem que aplaudir a cultura dos caras Claro que aqui em São Paulo Sair com aquela roupa não é muito adequado Mas lá... Não, mas roupa de desfile não dá pra ser com nenhuma Não vai nenhum, né? Então, imagina em Angola Que eles misturam muitas cores, estampas Lá eu usei turbante todo dia Porque quando eu vou pros lugares Eu fico um pouco contaminada Pela moda, pelas coisas Então assim, eu usei turbante Adorei, tá lá É super diferente Porém, não é uma roupa que a gente usa na rua Mas eu curti de desfilar daquele jeito Mesmo parecendo meio carme Meio abacaxi Meio esquisita pra gente Mas quando você tá lá Você tá dentro do... Tá adequada O universo dos caras, é Pois não, Amandita Você viu que um ouvinte aí foi super legal? É Foi útil Coisa rara Ainda sobre isso Você é uma diva E quando você é diva, sei lá Você tem toda a galera A galera que te veste A galera que te penteia A galera que faz um vento pra você Que diz que você tá maravilhosa Tá diva, tá anjo, tá arrasando Que você é a mulher do Brasil Que o mundo te ama Assim Às vezes você não quer bater nessas pessoas Porque elas mentem também De repente você tá com turbante Ridico, nesse momento Você tá com turbante Sim Deve sair diva Arrasou, amiga Arrasou, fiada Arrasou, mulher Eles têm essas manias, né? Mas assim, eu tenho noção É meio falsidade Não, mas é bom Porque você tem noção Quando eu vejo uma pessoa Muito mal vestida na rua Eu falo Caramba, não tem um amigo, né? Um amigo pra falar Por que é que você tá usando essa roupa? Não tá bom Porque tem essa coisa mesmo Das pessoas falarem Te confundirem Tá tudo Mas você tem que ter espelho Não sai de casa sem me olhar no espelho E nem tudo que o Tid me leva Eu falo Ai, tá lindo, maravilhoso A gente chega a um acordo E aí eu quero me sentir bem Não importa o que que eu tô vestindo Eu tenho que tá me sentindo bem Não tem que usar só roupa incrível, carésima Eu posso usar uma roupa da 25 Porém eu tenho que tá feliz com o que eu tô vendo Entendeu? Tem gente que parece que sai Que tomou uma surra E acha que tá arrebentando Isso não significa que a gente acerte todas Porque mesmo assim O que tá bom pra mim Pode não tá bom pra você, né? Mas daí eles falam Ah, você tá diva Você pode ser Adriane Galisteu Ah, eu escuto isso É divertido É divertido Eu escuto as minhas falavam Ai, diva, você pode usar esse turbo O Bud fala Tô podendo sim, né? Mas você sabe a diferença Eu vi uma Bom, eu queria falar que eu sou seu Foi, tem uma entrevista Que você fez com o Kajuru Que pra mim é épica Onde ele revela que ele é boca louca E ele já fez troca-troca Eu queria saber se você não tem vontade Eu sou boca louca Ah, nada É a melhor entrevista Que eu já vi na minha vida Essa entrevista que você fez na sua casa Aliás, quando eu voltar com o programa Ele vai ser o meu primeiro entrevistado Vai ser isso É um programa Você faz um só Ele foi um cara que já fez até um programa Com você no SBT com a Ébita Você faz um só Era bom, fora do ar Era muito bom Muito bom esse programa Você pensa em chamar ele também Programa, só pra entrevista? Não, eu não sei, né? O Kajuru, ele não tá morando em São Paulo Ele é uma pessoa que eu gosto muito Porque o Kajuru é assim Ou ame-o ou deixe-o Ninguém acha o Kajuru mais ou menos Não dá pra achar Porque ele é difícil Mas até como amigo ele é difícil Mas ele é um cara que mora no meu coração Assim, ele é uma figura muito querida Ele fez uma tatuagem sua também Fez, Mindo da Atena E da Cláudia Leite Ele tem três tatuagens É com o Chimbinha também Mas eu gosto muito dele E eu sinto falta Eu acho que ele tá morando lá perto de Ribeirão ainda Então ele vem muito pouco pra cá A última vez que eu encontrei com ele Foi pra ele conhecer o Vitório Que eu liguei pra ele Falei, caramba Eu tenho um filho, você não vai vir conhecer? Aí ele foi me encontrar no Rio de Janeiro Pra conhecer o Vitório O Vitório assustou? Não Aí a gente saiu pra jantar E foi a última vez que eu vi Ô Kajuru, se você estiver ouvindo Tô com saudade, hein? Chama ele e o Marinho Pra estreia do seu programa O boxeador lá O Marinho Sou jornalista É o seguinte Vou tocar uma música agora Próximo bloco Perguntas de ouvintes aqui Pra Adriane Galisteu Nossa convidada hoje De luxo desse programa E se você E hoje ela tá aqui pra lançar A linha de jeans Onde você pode comprar É só no site que vende Já está vendo Tem no site da americanas.com E tem também Se você quiser no Facebook Que é facebook barra galisteu oficial Se quiser no Instagram da Galisteu É arroba galisteu oficial E aí galera Cabe no bolso, hein? É isso aí Daqui a pouquinho a gente volta Aqui na Pan Estamos de volta Aqui na programação da Jovem Pan Hoje uma presença ilustre Nesse programa Adriane Galisteu Tá aqui considerada Uma das mulheres mais lindas Desse país Verdade mesmo Uma das celebridades Mais famosas E ela está lançando Vejam vocês A sua linha de jeans Ela mesmo bolou E é linda Ela está produzindo E ela está vendendo Pra você no site Da americanas.com Você entra na americanas.com Já pode comprar Procura a linha de jeans Da Galisteu Ou então Se você quiser Vá até o Facebook Que é arroba Galisteu Oficial É facebook Barra Galisteu Oficial Instagram Galisteu Oficial Quem quer fazer pergunta Ok pessoal Nossa senhora Desenterrou O cara desenterrou Vai Otário Eu estava vindo para cá Escutei no rádio Mas enfim Você sabe que a gente Tem um caso de amor Você sabe que a gente Tem um caso de amor Há muito tempo E todas as matérias Que eu fiz com você Está assumido Está assumidão Ele apareceu do nada Eu já te levo Fazer um Fini Fim Fim aqui Fini Fim Fim é muito antigo Por isso que eu amo Amanda Ramalho Fini Fim Fim Já te levei para dar um rolê Nas pistas De carro Deixou apavorada Você sabe disso Mas eu faço por amor Tudo aquilo que eu gosto Bom Você sabe A minha paixão por carros E eu tenho um carro De Fórmula 1 Não sabe O cara está enrolando É a idade É a idade Vamos lá Mas é Eu fui com o Gui No negócio lá do Faustão E o Gui é maravilhoso E o Otávio Mezquita falou assim Vamos fazer um negócio Que é uma corrida Ele dá essa ideia Ele dá Tudo com o carro Ele gosta mesmo Ele gosta mesmo Só que na Fórmula Porsche E é o seguinte E tem um presentinho Eu fiquei sabendo Você está vendendo Que é um carro Do Ayrton Senna Um Uno Estou vendendo o que? O Otávio está maluco Putz E fez a pergunta errada O carro está lá Imagina Eu tenho esse carro Desde que eu ganhei De 1993 Eu arremato O que é esse carro Esse carro é um Uno Que eu ganhei de presente É um Uno Mille Imagina Maravilhoso O Otávio O Otávio O Otávio era pão duro Também Não Isso é todo mundo Ele dá um carrinho melhor O Otávio O Otávio O Otávio O Otávio Todo mundo brinca com isso Mas ele não teve culpa Porque quando ele falou pra mim Eu quero te dar um carro Que carro você quer? Ele perguntou pra mim Eu não podia ter falado Uma Porsche Sei lá As minhas melhores amigas Na época Que eu morava ali na Lapa Na casa ali na Vila Romana Tinha um Uno E você pediu um Uno Aí eu pedi um Uno Mille ainda Porque a minha melhor amiga Tinha um Uno Eu não sei Eu tive Porra É do robão E aí ele até riu Ele falou Você tem certeza? Eu falei Eu tenho certeza É esse carro que eu quero Porque era o carro da minha realidade Era o carro das minhas melhores amigas Era o carro das mulheres daquela época E eu queria aquele carro E quando ele me deu Eu fiquei tão feliz Que parecia que eu tinha ganhado Tipo na Mega Sena Sabe assim Eu fiquei muito feliz Foi o meu primeiro e único carro Aí eu deixei Até hoje O carro tá comigo Fica na minha garagem Conservadinho Guardado O motorista de vez em quando Sai com ele Só pra ligar motores Mas ele tá lá intacto Sério? A minha linha encosta É intacto É um prato Que bacana Quem vai sair com o Uno Mille? O que que tem? É para a padaria Não, o problema não tem Mas eu tenho um pouquinho de medo Infelizmente também Mas é mais a coisa sentimental Mas é um Uno blindado Não, não é blindado Por isso ele não sai É carro que é bizarro Mas é triste ter que falar isso Não é minha gente? Mas o que vai fazer? É Tipo, eu tô curtindo muito Essa Copa no Brasil Mas você tá meio com medo Mas eu não sei Brasil e Colômbia já tá me apavorando Já tô um pouco tensa Porque eu acho que Colômbia Tá batendo um bolão mesmo Ó, entende, hein? Colômbia tá indo muito bem Então eu tenho medo Mas se passar da Colômbia Aí já com a Alemanha Não sei Aí eu vou ter que usar fralda Não, mas isso é Copa do Mundo Copa do Mundo Eu não sei o que vai acontecer Vai se borrar Porque essa última Eu tava em Angola Agora quando o Brasil Tava jogando com o Chile Eu cheguei a chorar Eu tinha um nervoso tão grande Comecei a chorar O cara de Angola não entendeu nada Falou, nossa, essa gosta de futebol mesmo É Eu chorei pelos meninos Porque eu acho que a gente Nunca teve uma equipe Tão bacana Eu adoro toda a nossa seleção E eu gosto muito do Filipão E eu acho que os meninos todos São muito especiais, assim Juntos Eu gosto dessa coisa A psicóloga tá lá, você viu? Então, vi Não, mas peraí Mas eles estão chorando muito Deixa eu falar Mas é muito, mas eles são muito novos É muita emoção Deixa eu falar Esse time, ele vai ser bom Na outra Copa Entendi Na Copa da Rússia Os caras vão pegar mais experiência Eles vão pegar mais Tem sentido O que aconteceu? Mudou a seleção inteira Não tem nenhum da Copa passada Só tem o Júlio César O Júlio César E salvou a gente Santo Júlio César Só tem isso, cara Controlado emocionalmente Mas depois daquela declaração Espirocado Não é isso Dá licença, é uma Copa Ele é o goleiro Acorda pra vida Não, gente Tá faltando equilíbrio emocional Não, gente Não tem equilíbrio emocional na Copa Todo mundo não Como é que você vai ter? A coisa mais importante Você vê a Gana jogando Hoje tem essa diferença, Emílio Assim, eu assisti a Copa Na França inteira Assisti a da Alemanha É... Agora essa última Copa Na África Da África Eu tava grávida Fiquei vendo inteira Mas falando A França e a Alemanha Eu fui lá assistir todos os jogos Eu gosto de Copa do Mundo Não entendo muito de futebol Mas amo Copa do Mundo Acho que é um astral maravilhoso É E aí, aqui no Brasil A gente infelizmente Tá vivendo o que tá vivendo Todos nós sabemos Mas eu falo Tem que separar a bandalheira política Do futebol A paixão pelo futebol É uma coisa O Brasil não entra em campo com a Dilma Não é Brasil versus Dilma É Brasil versus outro time E a gente tem que curtir Apoiar E graças a Deus Tá indo bem Assim, eu fui algumas vezes Já no estádio Não vi um problema Acho que as pessoas estão Sabe, curtindo o astral da Copa Então, eu acho que Copa do Mundo A última coisa que vale É o futebol É o jogo O clima da Copa É muito bom Que é legal Isso é que é bacana É você ver Pô, você sai na rua Com a bebaça Você vai na rua Você vê um croata bebaça Um inglês caído na sardinha Sim Um japonês engraçado Faz a leite no sardinha Paga vintão num cachorro quente Você tem contato Você tem contato com o mundo inteiro E é muito bacana você Viver pelo menos uma vez na vida Essa experiência, né Tem que viver Mas eu não sei, não Acho que o Brasil Tá me dando um pouco de medo Assim Eu queria muito que eles ganhassem Tô muito cedo A gente não tem segurança ainda Eu tenho informações Informações do Blatter O Emílio tem a psicóloga no Whatsapp O Joseph O Joseph O Joseph falou assim Sabe quem comprou essa Copa? Quem? A Alemanha A Alemanha comprou a Copa do Mundo Não tem como comprar A Copa do Mundo A Copa do Mundo A Copa do Mundo Que Copa é esse, Emílio? Você é um homem Comprou todo mundo Cajuru fala que foi o Brasil Não foi o Brasil Não foi o Brasil A Alemanha A Alemanha comprou a Copa E vai ser campeã Os leões em campeão Não, nem brinca Exatamente Eu não acredito em hipótese alguma Nesse papo aí De comprado De não comprado Até porque no Instagram Eu tava morrendo de rir No Instagram Eu tava achando engraçado Aí Dilma Paga mais 100 Se você comprou Mostra o boleto Que eu tô muito desesperado Eu vou ter ouvido assim Comprou, mostra o boleto Só pra eu tranquilizar Porque tem gente que morreu, né? E os caras estão muito chatos Não sei se é porque Agora tem Facebook E agora a gente se mete mais Na vida dos outros Compartilhando os problemas Mas se você for pensar bem Se você for pensar bem Toda Copa do Mundo É um sofrimento É um sofrimento A Copa de 94 Foi Foi Só o Romário jogava Ganhando de 1x0 da Rússia Você lembra disso? Lembro Nossa, o Romário era muito bom Sofrimento Mas eu fui assistir Argentina e Brasil Eu quero dizer uma coisa Pra você Foi legal, Argentina O que é a torcida argentina? Maravilhosa É Não, gente É um negócio Que você fala É incrível Eles perdendo ou ganhando Eles tão gritando, cantando Eles não tem Não, não Eles tão um pouquinho agressivos Com o brasileiro, né? Porque era sinal O tempo inteiro Era sinal O tempo inteiro pra gente E era uma musiquinha Era uma musiquinha sem parar de um lado Musiquinha do outro Mas assim Imagina uma final Brasil e Argentina Só tinha corintiano e argentina Imagina Como é que tava Foi um xingamento pra cá Mas os vagabundos já quebraram E o taquerão tá na capa do site Mas você viu que sufoco Que eles passaram Pra ganhar Da Suíça Que não jogou nada Só defendia bem Mas chegava ali Até minha avó Fazia um gol ali Mas os caras Sofreram A Argentina pegou Irã Suíça E agora pode pegar A Bélgica Que é um time Um pouco melhor É, porque Bélgica ontem Então pode estar na final Imagina Brasil e Argentina Eu queria que os Estados Unidos Ganhasse da Bélgica Eu também A Bélgica não joga nada Eu queria até por isso Pra passar um pouco Dessa fase maledeta Pra popularizar Eu acho que a final A final vai ser Alemanha e Argentina Eu também Não, a Argentina Não tem futebol Pra passar da Holanda Alemanha e Argentina Se a Argentina ganhar Nós vamos ficar meio tristes E eu acho que o Brasil Nem da Colômbia passa Mas não é melhor Para com isso Para, gente Não passa da Colômbia Não passa da Colômbia Colômbia em terceiro lugar Colômbia em terceiro lugar Esse é meu bolão Sem ser pessimista Não é melhor perder logo da Colômbia Do que perder na Argentina Na final Não 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 é melhor Não é melhor A coisa argentina Infelizmente Eu adoraria ver essa final Argentina e Brasil Mas eu não acredito Na Argentina na final E também Tô com um pouco de dificuldade Acreditar no Brasil Mas eu quero acreditar Não, vai ganhar Porque eu quero Que o Brasil chegue lá Agora eu acho que a Alemanha Mas é um time normal O Fred ainda não foi Mas ele vai Ele vai Vai aonde? Você tá brincando Ele vai pra É bom ir pra casa dele O Fred Não, não Ele vai Ele vai A gente é muito nervoso Imagina o nervoso Que dá entrar numa Copa O pênalti ele assustou Que a bola chegou nele E caiu O gol que ele fez A bola bateu na cara E entrou O Fred É brincadeira O Fred Para, para Eu sei Mas a Copa do Mundo É assim, bora Não, tá bom Mas não tá jogando nada O Fred não Sei, mas um joga Mas tem o O Neymar O Neymar Que tá jogando bem Aquele O lateral esquerdo O Oscar O lateral esquerdo Como é que ele chama? O Marcelo Tá jogando bem Tá jogando bem Entendeu? Mas é assim Mas é assim Tem outro lá Quando o Brasil Tinha aquele time lá Em 82 Maravilhoso Maravilhoso O Tele Perdeu pra Itália Perdeu o time do Tele Perdeu pra Itália Perdeu É verdade Perdeu Copa do Mundo Copa do Mundo O bom é um churrasquinho Presta atenção Copa do Mundo É a única oportunidade De você ter Oito feriados Num mês É pegar os amigos Tomar um goró E ir lá torcer Fazer um churras O importante Ficar entre os quatro Por quê? Oito festinhas Oito churrascos Oito breja E oito Negócio bacana O ruim é sair agora Aí acaba a festa Pra gente Porque se ele passa Vai pra semi Se não for campeão Beleza Ainda tem um joguinho Terceiro e quarto lugar O Brasil é snob O Brasil nunca gosta Quando é terceiro lugar Nunca nem vai receber a medalha Não, não Mas esse time não é assim não Esse time Eu gosto dos meninos Acho que essa galera É especial Eu tô muito feliz Eles são especiais Agora eu queria trocar Olimpíadas por outra copa Será que ele pode? A Olimpíada é chato Vamos trocar, vamos trocar? Mais uma Troca Sai a Olimpíada E entra a Copa E eu sei Torcer pra esgrima E eu sei também Que se o Brasil for campeão Minhas contas não zeram Não muda nada Então também Muito bem Bola Você tem alguma pergunta? Já trabalharam juntos O Bola e a Galisteu Eu amava Quando vocês formavam A dupla no Torpedo Fazia o Torpedo com a Galalau Galalau é gênio Pergunta aí do Twitter Temos aqui O Gleitson pergunta Se você tem vontade De voltar pra rádio E entre tantos programas Que você fez De qual você sente mais saudade? Eu sinto do Eshow Como eu já falei E tenho muita vontade De voltar pra rádio Inclusive eu vim aqui Com segundas intenções Claro que eu tava com saudade De vocês Boa Mas eu vim com a intenção De falar com o Tutinho Que não está Ó a cachorrada Vem amanhã Tá viajando, patrão Mas eu vou conversar com ele Quero voltar sim Não sei se tem um espacinho aqui Mas você sabe que agora Existe um equipamento Que dá pra você fazer O programa da sua casa É verdade Isso é fino, hein? Inclusive eu tô em casa agora Inclusive eu tô em casa É Você tá na piscina da casa Mas não funciona, né? Porque vocês estão todos aqui, né? Não, a gente vem aqui Porque é Mas todo mundo É holograma É holograma É verdade Muito bem Mais perguntas O pestano aqui Fala o seguinte Você fez em 2011 Você fez Playboy Fez Se atualmente você aceitaria Um novo convite E se tem algum limite de idade Que você não aceitaria Eu acho que não tem a ver com a idade Não Você tem que ter momentos assim Eu não tenho nenhuma Já me viram duas vezes Não mudou nada Tá tudo igual Não faz muito sentido Mas eu acho que a Playboy Não tem a ver com a idade Ela tem a ver com a sua vontade E com o valor, gente Todo mundo fala de Playboy Mas ninguém fala o pagamento da Playboy Não é esses valores astronômicos Que todo mundo fala Sim, sim Mas também é um dinheiro bom Então assim Você tem que ver quanto estão te pagando E o momento que você tá vivendo Mas eu já tive duas experiências Muito boas na Playboy Acho que fiz dois ensaios lindos Um ficou pré-histórico Na Grécia E agora esse segundo Que eu fui Para onde eu fui pedido em casamento Mas eu não tenho por que fazer de novo Você acha que hoje em dia Você bate bolão melhor Do que 20 anos atrás? Claro, né? Sem dúvida Eu só queria ter um pouquinho mais de colágeno Mas eu tô comendo muito Choco Beauty Vai dar um gás Choco Beauty Não, eu tô falando de bater um bolão Eu tô falando assim como mulher Acho que eu sou muito melhor hoje Porque quando você tem 20 anos Mulher de 20 anos A gente não tem nem que conversar Eu só começo a conversar com a pessoa A partir dos 30 Aí nos 30 dá pra você bater um papo Por isso que o Emílio tá meio apaixonado por mim Que eu tô beirando os 30 A partir dos 30 você pode Mas o colágeno Agora, me fala uma coisa Você hoje bate bolão melhor? Ah, sem dúvida Eu acho que eu sou tão melhor hoje Falei pra algumas pessoas Gente, a gente melhora tanto Melhora muito Por que não ser uma mulher melhor? Uma pessoa melhor? É impossível A maternidade faz isso também A maternidade deixa tão segura A gente vira uma leoa de verdade Você acha mesmo isso? Depois? Você vai ver A tua mulher tá grávida Você vai ver quando ela nascer Eu não sei Eu me sinto extremamente segura O problema é o peitinho murcho A gente dá uma tristeza O saquinho de mampi já vira bonita É a questão do colágeno Não, mas aí você compra Esse sutiã que eu tô usando Assim que tem um gásinho Sabe? É, mas aí você vai transar Não, mas aí tá na horizontal Não precisa também transar Não precisa fazer coisa O zucco é o zucco É a gente vai ter que trocar o silicone Não, não Vai gastar dinheiro Não, a gente tira também Mas você não vai meter uma siliquinha Dá pra meter uma siliquinha Siliquinha Só pra dar uma animada na turma Do tamanho assim É, pequenininho De boa Aí sim Posso falar, não põe nada não Então, mas por enquanto O marido não tá reclamando não Mas tá ótimo, não tá ótimo Muito bem Tem mais questão Ah, deu uma tristeza, né? O Fê aqui pergunta pra você Se você pretende lançar algum produto Destinado a público masculino Ou só pro público feminino Por enquanto só pro público feminino Homem é muito difícil Homem não gosta de nada, né? Os homens assim, eu vejo Ou gostam da mesma coisa É, compra uma coisa só E vive a vida inteira O Daniel tem o mesmo tênis há 12 anos Aí a camisa do Emílio Tá há 200 anos com essa camisa Lógico, lógico Entendeu? O cara não troca Fica trocando de roupa Vocês não são assim Mulher que gosta de quantidade Homem gosta de pouca coisa E da mesma coisa Só não são assim com mulheres A minha calça é Carlos Cyberdeusa Cyberdeusa, calça Carlos Galiste, olha Queria agradecer muito É bom Muito bacana quando você vem aqui Espero que volte mais vezes Pessoal adora Posso vim de vez em quando Só pra tirar um mondinho É quando tiver um convidado especial Quando você quiser Ó, isso aqui é pra você Traz o trago Ai meu lindo Obrigada, amei E é o seguinte Traz o pimpolho Você que tá ouvindo o Pânico agora Quiser conhecer a linha de jeans Da Galisteu Ela acabou de lançar Entra no site Só vende no site Não tem na loja Não tem lugar nenhum É lá no site Americanas.com Ou então você entra no No Como é que chama? Facebook É É facebook Barra Galisteu Oficial Lá tem também Lá tem também E no Instagram Que tem aquelas fotinhos Que a Galisteu fica tirando Pra gente ficar com inveja Ela tira lá De biquininho É Na Grécia Na Grécia Itália Muito superior em vida Do que a nossa Vê se ela vai pro Guarujá De jeito nenhum Ô, se vou Jequiti, meu amor Arroba Galisteu Oficial Obrigado, Galisteu Amo vocês Beijo Obrigada Valeu Ai, que delícia Que gostoso Que legal Bora, gente Vambora Vambora Amanhã tem mais Amanhã tem mais Amanhã nós estaremos de volta Aqui na Jovem Pan Certeza Maravilha Ao meio-dia Horário de Brasola Amanhã é quinta-feira Não é isso? Sim, senhor Quinta-feira E sexta temos jogos Sexta-feira tem jogos Tchau, tchau Até mais Valeu Tchau Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra que já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Pânico No rádio Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo